Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio à tripulação, eu me esquecer de ti Ilumina-me as trevas junto à luz Jesus, ponte de misericórdia que joga o vento Jesus, o Filho da Rainha Jesus, poço divino do homem Jesus, poço amado de Deus Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração E tão fundo o céu dentro de mim Tão comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso de ti Quando faltei à missa Eu fugia de mim e de ti Mas agora eu vou ver Por favor, aceita-me Jesus, ponte de misericórdia que joga o vento Jesus, o Filho da Rainha Jesus, poço divino do homem Jesus, poço amado de Deus Chego muitas vezes Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Tão comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Isso eu sei, ó meu Senhor Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, poço divino do homem Jesus, poço amado de Deus Jesus, o Filho da Rainha Jesus, poço amado de Deus Olha gente Olha gente